Oiê! Olá, bom dia! Vamos chegando. Bom dia, queridos, queridas e querides. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vamos chegando, meus queridos, minhas queridas. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bom dia, Júlia! Bom dia, Daiane! Sejam bem-vindas, minhas queridas. Bom dia, Maura! Estamos aqui com mais um círculo feminino, mais uma roda de bate-papos. Nosso tema de hoje é amor próprio, autoestima. Bom dia, Maria! Bom dia, Neuza! Que bom! Que bom! Vê-las! Vamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. O tema da live de hoje foi sugerido lá no... No story, por causa do dia dos namorados. E aí, namoraram? Sozinhas ou acompanhadas? Vale um presentinho, né, minhas amadas? Vale um presentinho. Eu comprei flores pra casa. O tema de hoje, autoestima, amor próprio, um tema tão extenso, né? Mas que vale muito a pena a gente conversar sobre ele. Porque o amor próprio, a autoestima regula as nossas emoções. É uma autorreguladora das nossas emoções, das nossas escolhas. Da escolha dos nossos parceiros. É uma parte dentro da gente que vale muito a pena falar, observar. E vale fazer o que tem que ser feito pra ajustar. Porque o amor próprio, ele regula o resto das nossas emoções e das nossas escolhas. Vou começar falando aqui da nossa agenda. Eu tô pensando também em fazer uma enquete pra saber se esse horário tá bacana. Eu já recebi mensagens aqui no meu direct dizendo que é muito cedo. Eu gosto desse horário, né? Eu gosto, inclusive, de assistir as lives de pessoas que eu acompanho nesse horário. Porque é um horário que eu tô acordando, tô fazendo o meu café. Aí eu já acordo escutando, né? Mas eu recebi mensagens lá no direct dizendo que é muito cedo. Então, me compartilha aqui. Compartilha comigo lá no direct. Como esse horário novo das sete e meia do Desperte com Poder está chegando aí pra vocês. E a gente busca um horário bom pra todo mundo. Vou começar falando aqui da minha agenda. Da agenda aqui do estúdio. Próximo evento que temos é o Retiro Tântrico pra Mulheres. Poderes do Feminino, dias 30 do 6, 1 e 2 do 7. Júlia dizendo. Pra mim é bom fazendo café. Ai, não é uma delícia a gente fazer café escutando? Digitando. Eu também gosto. Obrigada pelo retorno, Júlia. Poderes do Feminino, dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. Daqui a 20 dias, né? Um pouquinho menos. Um fim de semana todo direcionado a atividades femininas. Meditações específicas do sistema ginecológico. Meditação do útero, do ovário, respiração ovariana, Kung Fu ovariano, meditação dos seios. Dicas de alto toque pra desenvolvimento da sensibilidade e da potência orgástica. E não somente da potência orgástica, mas do prazer de viver. Circulação da energia de base. Vamos ter um ritual do cacau. Pra pegar bem essa energia de inverno e aquecer o nosso coração. Fortalecer as nossas raízes. Exatamente as folhas que caem. São o fortalecimento das nossas raízes. Então a gente pega bem essa energia do inverno. Nesse trabalho, o lugar é maravilhoso. Nas montanhas de Visconde de Mauá. No espaço da Dulce, que é uma guardiã incrível desse espaço. A natureza é linda. Tem cachoeira, tem rio. O espaço tem sauna. É uma delícia, gente. Um espaço muito delicioso. As acomodações deliciosas. A comida preparada pela Dulce e sua equipe. Eles plantam as hortas, as verduras, as frutas no próprio local. Cultivam de forma orgânica. Então vai ser um fim de semana de revitalização e de desintoxicação. Fazer a nossa poda. Tirar as folhas que já não servem mais. Que já tiveram o seu tempo. Como é próprio do inverno, né? Se preparar para um florescer breve. Então fica aqui o convite. Hoje ainda está valendo o desconto que eu coloquei lá para vocês. O presente de dia dos namorados. E quem já fez a sua inscrição tem o seu presente no dia do retiro. É. Nosso lema é ame-se. E sobre o nosso tema de hoje. Vamos conversar sobre amor próprio. Sobre autoestima. Sobre o quanto esse sentimento de autovalorização nos dá suporte para as nossas escolhas. Tem presente, Júlia. O que vocês acham, minhas amadas, meus amados, minhas amades? Como a gente pode puxar o fio, né? Desse papo. O que seria um amor próprio? O que seria a nossa autoestima? Para vocês. Vamos conversar sobre isso. O que seria para a gente a nossa autoestima? O nosso amor próprio? E como esse sentimento de autovalorização pode nos ajudar nas nossas escolhas? Na nossa regulação emocional? Bom dia, Paulo. Olha que beleza. Um homem no nosso círculo feminino. Que gostoso. Paulo, o círculo feminino não precisa ser necessariamente composto por mulheres. Ele é em formato circular. Ou seja, estamos aqui, todos nós, trocando nossos saberes. Não tem professor, tem alguém que puxa um fio. E a tesselagem é feita juntos. E ele é feminino porque ele tem essência feminina. Ele é no chão. Ele é circular. Ele é horizontal. Amor próprio. O amor próprio, ele é uma autoestima, né? É uma questão muito delicada, muito... Muito da nossa primeira infância, inclusive. Muitas vezes a gente tem que voltar pra lá. Pra vasculhar esse sentimento de autovalorização. Pra verificar como a gente vivenciou o amor na primeira infância. Com os nossos pais e os nossos cuidadores. E se a constatação for uma constatação dura, né? Dessa vivência de amor na primeira infância. Que a gente tenha a consciência de que os pais fizeram o que puderam. E que a partir de agora é com a gente mesmo. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Pelas nossas escolhas. Pela nossa nutrição. Muitas vezes a gente tem que olhar pra lá pra perceber. Como a gente desenvolveu essa autoestima, né? Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. Vejo de duas maneiras. Uma é a energia quentinha no coração. E a outra é o respeito de me afastar e me aproximar daquilo que me faz bem e mal. Perfeito? A autoestima, ela nos regula nos limites, né? Ela nos ajuda a definir limites. Nos ajuda a trazer pra perto aquilo que a gente precisa e quer. Nos ajuda com o nosso sim. A partir do momento que a autoestima, ela nos dá segurança, né? A autoconfiança. E ela abre um sim gigante pra vida, pras experimentações. Também nos ajuda a definir o que que tá nutrindo e o que que tá desnutrindo. Muitas vezes os prazeres, as pessoas, podem mais desnutrir do que nutrir. Então, a gente consegue, através de uma autovalorização, de uma autoestima, definir, né, bem esses limites. Perfeito, Júlia. Regis escreveu o lado ruim da autoestima, o egoísmo, também. Sim, o medo, o desequilíbrio, né, da autoestima. O desequilíbrio dela, o orgulho, a vaidade em excesso. É isso. A autoestima, ela deveria ser algo intrínseco, né? E, de fato, creio que é. Olha as crianças. As crianças são incríveis, né? Elas têm uma, ali na primeira idade, elas têm uma, é um, é genuíno. Elas não querem provar nada. Se querem te beijar, elas vêm e beijam. Se não querem, elas não beijam. Não estão muito em busca da aprovação, né, do outro. São muito genuínas. Então, acredito até que essa autoestima seja algo muito intrínseco de nós, seres humanos. Mas, à medida que a gente vai recebendo as influências do mundo, da educação, fala baixo. Muitas vezes a gente força as crianças a beijar, falar oi, né? Seja boazinha, se não, eu não gosto mais de você. Seja boazinha, se não, eu te deixo aí sozinha. Aí a gente, o externo começa a interferir. Nessa autoestima genuína que nascemos com ela. E aí a gente começa a entender que precisa ser isso ou aquilo pra sermos aceitas no mundo, pra sermos queridas, amadas, pra não ficarmos só. Uma vez eu passei por isso, sabe? Eu estava com uma criança da minha família e ela começou a fazer uma birra muito grande e a pessoa me disse, deixa ela ir sozinha. Falei, nunca. A adulta sou eu. Quem tá no adulto resolve. Não tem certo ou errado. Quem tem que dar contorno na situação sou eu, não uma criança de três anos. Não deixe uma criança sozinha. Porque ela tá fazendo birra. Sentei e esperei. Ela parou de chorar. Então a gente começa a definir o nosso valor pelas ações, a buscar muita aprovação alheia. Muitas vezes crianças com funcionamento diferente não tem sustentação na escola pra poder se desenvolver de forma diferente, né? As crianças com TDAH, por exemplo. Então a nossa autoestima começa a receber as influências externas, não é mesmo? Quem aqui já escutou? Vou te deixar sozinha. Quem aqui, vou fazer uma pergunta. Quem aqui na infância se sentiu, né? Lembra de alguma situação que tenha se sentido desregulado, desregulada, com medo? Gritando. Escreve aqui pra mim. Escreve aí. Eu. Quem na infância teve a memória de se sentir desregulado, desregulada, com medo? Com o emocional desregulado? Vai escrevendo. Dá um delayzinho, né? E aí? E aí? Pois é. A gente tem essas memórias onde na infância nos sentimos desreguladas, com medo. Aí, dessas pessoas que já se sentiram desreguladas, com medo na infância, quem teve um adulto ou um cuidador que conseguiu dar um contorno pra isso? Porque o trauma não é se sentir desregulado, o trauma é se sentir só nesses momentos. O trauma não é a desregulação da infância. O trauma é a solidão na infância. É o não se sentir acolhido. Então, muitas vezes, pra que tenhamos uma autoestima curada? Humanos, não. Mas tive amparo do plano espiritual. Perfeito, Júlia. Você, muito criança, já sentiu esse amparo espiritual. O que não é muito, o que não costuma muito acontecer, né? Quando crianças, a gente ainda não tem essa essa percepção do que é amparo espiritual. Mas que bom que você teve. Então, o trauma, né, na infância não é se sentir desregulada, com medo, fazendo birra. O trauma é se sentir sozinha, sozinho. Então, muitas vezes, pra fortalecer esta autoestima, este sentimento de confiança, a gente tem que fazer trabalhos com a criança interior. Com o acolhimento. Acolher essa parte da nossa infância. E, através deste acolhimento, acolher a adulta que somos hoje. Porque o acolhimento, eu tava comentando disso ontem, o acolhimento, a aceitação, ela é uma parte de Deus dentro da gente. É divino. É muito grandioso. É muito grandioso, né? Tudo que é de verdade grandioso é acolhedor. E não tem distinção. distinção. Eu falei isso numa outra live. A cachoeira não faz distinção. Ela banha o ladrão, banha o honesto. O mar não faz distinção. Banha o homem, a mulher. O sol não faz distinção. Aquece ou queima a pele do violento, do paciente. Então, o acolhimento, ele é uma 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 sensação, né? A sensação de acolhimento é uma sensação que coloca a gente no lugar. Que traz uma sensação de pertencimento. De autovalorização, de merecimento. e esse acolhimento tem que começar com a nossa criança e conosco mesma. Não é? O que que vocês sentem a respeito disso? Escreve aqui pra mim. Muitas vezes, pra desenvolver esta autoestima, a gente tem que acolher esta criança. E a gente tem que acolher a mulher que somos. Deixar de lado a vontade de ser perfeita. Deixar de lado essa vontade de perfeição que vai minando, vai matando a nossa essência aos poucos. Aliás, vou trazer aqui uma frase do Bert Hellinger. Eu li essa frase e fiquei até em choque alguns minutos. Ele disse que o desejo da perfeição é o desejo da morte. Porque só a pessoa que morre é perfeita. Falei, nossa, que doideira. Sim, o desejo de perfeição vai matando a gente aos poucos. o desejo da perfeição traz a vergonha, traz o medo de não ser perfeita, traz uma repressão na nossa comunicação, na nossa forma de viver. mas as relações humanas ficam com muita dificuldade por conta disso. Para o espiritual é fácil, mas entre humanos muitas dificuldades. Você deve estar falando do acolhimento, né? Sim, a gente não consegue fazer esse acolhimento talvez pelas nossas próprias projeções, né? A projeção do perfeito. O acolhimento é uma coisa muito grandiosa e neste lugar as meditações trazem uma uma vivência desse divino dentro de nós. Essa gratidão de viver. Eu não sei eu não sei como, mas uma vez eu estava comentando isso com numa experiência que eu tive com psilocibina, né? Com os cogumelos que não sei se vocês estão acompanhando por aí é o futuro da psiquiatria, né? Os médicos australianos já tem já podem receitar psilocibina para tratamento de depressão, enfim. E é uma gratidão, né? Eu estava com tanto problema na época que eu fiz essa experiência, que foi uma experiência espiritual fortíssima. Estava com tanto problema mudando de casa com tanta coisa e aí eu entrei numa numa experiência interna onde eu saí com tanta gratidão e falei que coisa não lembrei de nada dos meus problemas, não lembrei das contas para pagar, não lembrei da casa que eu tenho que montar, do móvel que eu tenho que comprar, não lembrei, não lembrei. então elas só existem nesse plano mesmo. A meditação ela traz esse estado de pensamento vazio ao ponto de você sair com uma gratidão tão grande e com uma confiança tão grande que tudo dará certo. Esse estado de gratidão, né? Reforça muito a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. A meditação faz isso. A meditação abre este contato com o espiritual. A meditação abre essa mente vazia de problemas. Aos poucos ela vai tirando esses pensamentos obsessivos ao ponto de você chegar num estado de gratidão e de beleza da vida onde é impossível não ter gratidão. Alguém já teve uma experiência assim com meditação, com rituais espirituais, com medicinas da floresta? É incrível. e por mais que eu fale aqui de acolhimento, de estado de gratidão e dessa parte que é Deus dentro da gente, essa experiência só é possível na vivência. Então, não tem como explicar. Tem uma frase muito bonita, não me lembro de quem, de algum filósofo que diz que as coisas muito importantes a gente não pode ensinar nem explicar, mas a gente pode aprender. Só vivenciando mesmo esse estado de verdadeiro de mente vazia e de gratidão. a gente se sente pertencendo com a natureza, se sente sendo uma com a natureza e este estado de pertencimento muitas vezes regula a nossa infância toda. A gente volta pra lá pra fortalecer essa autoestima e esse estado de pertencimento. muito é meu refúgio quase diário estado de fusão com a luz. É e essa fusão dita aqui pela Júlia muitas vezes até com as minhas com meu lado mais obscuro porque esse estado de aceitação que estamos falando de auto aceitação também engloba esta fusão com as nossas limitações com a nossa sombra né não dá pra um gato latir quando a gente tem consciência de que a gente é o que é e que por mais que a gente melhore se desenvolva como ser humano existe uma parte de nós que precisa de fato aceitar esta fusão com as nossas potencialidades e com as nossas limitações a partir desta aceitação a gente consegue desenvolver um amor próprio uma autoestima muito verdadeira sair desse estado de busca de perfeição que nos mata aos poucos que mata a nossa expressão a nossa individualidade a nossa alegria os nossos defeitos sair desse estado de busca de perfeição entrar nesse estado de gratidão de aceitação profunda do nosso ser profunda das nossas limitações do ser humano que somos da história que tivemos a partir daí a gente consegue desenvolver uma autoestima uma autovalorização e uma autoconfiança mas isso é claro né minhas amadas meus amados minhas amades muitas vezes a gente tem um trabalho de conhecimento de uma vida né mas vale a pena fazer o que precisar ser feito terapia psicólogo massagem meditação através desse trabalho de autoaceitação profunda que é na verdade a parte mais divina que temos se pudermos ser uma centela divina conosco mesmo aceitar a gente mesmo o nosso espelho a gente consegue experimentar Deus se a gente conseguisse aceitar a gente consegue ser Deus deuses e deusas conosco mesma faça faça o que precisar ser feito para ser Deus para ser presença divina com você mesma porque a partir daí você consegue estender essa aceitação para o semelhante existe existe uma meditação muito bonita do rim a gente faz a gente faz muitos trabalhos com o rim na nossa jornada com ioniegs e cada vez mais eu tenho descoberto coisas incríveis a respeito desse órgão porque no taoísmo cada órgão e cada víscera tem um na medicina chinesa né tem uma potência de alquimia no ser humano a potência de alquimia do rim é ir do medo à gentileza olha só que incrível isso pensa num ser humano rude que não aceita o outro é um ser humano medroso ele tem medo da própria sombra ele tem medo da tristeza dele refletida no outro por isso ele é rude com o outro ele tem medo da sombra dele que se reflete no outro por isso ele julga o outro a potência de alquimia do rim vai do medo à gentileza percebe isso o quanto isso é potente o quanto podemos ser gentis conosco com as nossas falhas olhar pra si no espelho e falar olha obrigada pelo que você fez até agora você fez o que você pôde e tá bom pra caramba se a gente puder e quiser mudar daqui pra frente muito que bem mas tá bom pra caramba se a gente fizer isso com a gente é Deus falando com a gente somos a caça e o caçador como diz o Rumi somos o divino e o sagrado somos deuses e humanos na mesma pessoa vou ler aqui implica em coragem também para olhar pra dentro sim minha amada bom dia Isa maravilhosa muita coragem muita coragem aí já é o que medo o coração o coração que transmuta ansiedade tirania encoragem abrir rasgar o peito nesses trabalhos de autoaceitação como você está linda obrigada Sil que saudade meu amor que bom você tá aqui tá no Brasil que lugar do mundo você tá mulher do mundo me responde aqui Júlia Rumi sim somos a caça e o caçador assim diz Rumi ó amantes abandonai as tolas ilusões enlouquecei perdei de vez a cabeça é isso Rumi o poeta do amor e todo amor parte dessa parte divina no meu entendimento que é o amor próprio mesmo quando a gente entra em raiva os nossos não os nossos limites raiva é puro amor amor próprio manutenção dos próprios limites também tem a ver com a nossa raiva com a nossa autoproteção tá em New York Sil um beijo meu amor quando quando vier ao Brasil vem tomar um café aqui comigo no estúdio vem fazer uma aulinha estou em Nova York mas sempre acompanhando que bom que bom te espero aqui em breve é então pra manutenção pro fortalecimento dessa autovalorização dessa autoestima pra mim tem a ver com a esquecer de vez essa coisa da perfeição que vai nos matando aos poucos abraçar mesmo as nossas limitações as nossas sombras corajosamente algumas coisas a gente consegue mudar outras fazem parte do nosso ser da nossa história da nossa infância tem a ver com gratidão e eu experimento como já falei pra vocês uma sensação de gratidão incrível divina acolhedora pacífica nos trabalhos de meditação nos rituais com medicinas da floresta tem a ver com essa nossa capacidade de dar este sim pra vida corajosamente como levantou a Isa essa coragem né de olhar pra dentro de desenvolver essa autoaceitação que pra mim é a fusão do humano e do divino dentro de mim quem me aceita é a minha parte divina porque Deus não faz distinção a Bíblia também diz isso né não Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo esta salvação pra mim é esta aceitação esta palavra pra mim hoje nesse momento pode significar ok eis-me aqui luz e sombra não dá pra separar potências e limitações coragem e medo porque sim a gente não é autoconfiante o tempo todo né digo isso como bailarina de palco muitas vezes a gente sobe no palco ou pega um microfone pra conduzir uma meditação e a autoconfiança tá lá no pé ok é a minha parte humana é humano sentir medo ter limitações e é humano trabalhar em cima dessas limitações pra ser o melhor que eu posso a partir desse sim a gente começa a desenvolver os não como falamos aqui os limites não se envolver em relacionamentos abusivos sejam eles quais forem olha teve uma época que especialmente depois da pandemia muitas mulheres buscaram o trabalho com Ioniegues trazendo à tona essa questão do relacionamento abusivo é uma coisa que acontece muito conosco com as mulheres ainda exatamente porque esses relacionamentos refletem as nossas projeções e a nossa falta de limites e a gente precisa falar sobre isso sem julgamentos ninguém tá aqui pra te julgar né mas sim pra apoiar pra suportar dar suporte eu adoro essa palavra dançando nas ruínas do meu coração assim que me sinto é muitas vezes autoestima pra mim também essa autoconfiança tem a ver com o perdão com o perdoar-se muitas vezes a gente se julga né como pude ah quem não tem um como pude na vida não é mesmo derrubei meu café aqui quem não tem um como pude na vida não é mesmo ou vários não é quem aqui tem vários como pudes escreve aí eu putz aquele momento que você fala ai como pude como pude aquele relacionamento como pude já foi tchau já fui auto-perdão auto-aceitação e a partir eu bom dia patrícia eu todo mundo tem um como pude eu como pude aqui em casa eu brinco que aqui eu resolvo tudo com vinho chega alguém aqui alguma amiga ai amiga como pude pera muitos eu vou lá abro um vinho e falo senta toma um vinho é isso faz parte da vida faz parte da história vamos ficar agora com chicotinho dizendo ai como eu sou não sinto muito já fiz o que pude não é nem o que quis o que pude fiz o que pude então olha quantas coisas a gente já listou ai nesse processo de autoestima de autovalorização de amor próprio falamos do perdão do auto-perdão do sim do não dos limites falamos da auto-aceitação da gratidão por tudo como foi por tudo que tenho falamos de deixar a perfeição de lado autoestima é trabalho para uma meditação? não muitas vezes falamos de acolhimento da criança interior vou te procurar no privado para dançar com todos como pude é isso minha amada é isso semana passada eu comecei a dar aula para uma para uma pessoa com uma dificuldade de movimentação e a gente falou desse de dançar com as imperfeições com as escolhas que a gente faria diferente hoje mas que no momento não pôde fazer e uau que brilho que brilho que brilho que brilho então isso tudo que falamos na live até agora pra mim tem a ver com ser Deus e humanos no mesmo corpo no mesmo ser na mesma alma no mesmo espírito eu sendo Deus comigo mesma você sendo Deus e Deusa consigo mesma dizendo dizeis uma só palavra e será salva de toda essa pequenez do mundo salve-se da pequenez do mundo de todos da auto comiseração salve-se dizendo pra você mesma no seu espelho eu me amo e me aceito profundamente vou ler o que vocês estão escrevendo muitos como pude mas sem me recriminar e sim sabendo das minhas ansiedades ilusões pequenezas tem tanta imaturidade dentro de mim que pode tantos erros e autodestruições o chicotinho é o pior de todos traz a lentidão pra consciência temos que baní-lo é isso é isso só tudo isso pra nossa autoestima não é mas tá tudo junto e muitas vezes tudo isso vem como um raio numa meditação porque tempo tempo é um conceito nosso né desse plano muitas vezes a gente faz uma meditação entra num ritual tudo isso desce na nossa no nosso ser como um raio e a gente fala ah, entendi agora entendi não sei nem o que eu entendi mas eu entendi tudo o entendimento é tanto é de tantas coisas que você não sabe nem o que entendeu mas você entendeu tô sendo muito tô sendo clara é tão subjetivo como é que a gente vai explicar uma uma sensação de meditação tem que fazer e aí já tô dizendo aqui como as meditações me ajudaram nesse processo e ainda me ajudam e como as ioniegs me ajudam as ioniegs o prazer tá sendo clara como um amanhecer que bom obrigada são conceitos tão tão subjetivos tão internos como é que a gente explica Deus dentro da gente como é que a gente explica Deus só dá pra sentir por isso é o meu convite se você quer experimentar Deus dentro de si começa pela autoaceitação porque a partir daí ter amor e aceitação pelo mundo vai ser muito mais fácil tenho que ir compromisso feliz que me conectei nessa egrégora até quarta Júlia um beijo obrigada por estar aqui e as ioniegs as ioniegs me trouxeram além das meditações além das meditações pros órgãos que hoje cada dia mais eu tô acrescentando nas nossas jornadas com ioniegs as meditações dos órgãos meditações da medicina chinesa pros órgãos e vísceras eu estou acrescentando cada vez mais nas jornadas e na minha vida exatamente pra propor essa alquimia interna também me fez experimentar uma expansão do prazer prazer e o prazer tem um papel fundamental na alegria na aceitação no gostar do próprio corpo na autoestima no se sentir bonita bela bela gostosa sentir meu corpo gostoso de morar o prazer orgástico e o prazer de viver tem uma função muito pontual na nossa cura é um organizador das nossas emoções então o prazer teve esse aspecto pontual no meu corpo na potência que meu corpo tem de ser feliz de me conectar e estou falando de corpo experimentação sexual e estou falando de corpo conexões conexão com tudo que há sensibilidade sensorialidade percepções às vezes de uma forma até intensa demais porque quem sente sente a dor e a alegria sente o quente e o gelado sente a tristeza e o prazer com a mesma intensidade então a administração da sensibilidade não é uma das coisas mais fáceis que se tem mas ainda assim eu pago o preço me custa caro porque é caro no sentido de precioso Vânia você não tem noção onde você nos toca e como a sua maneira de falar cura as nossas feridas palavra tem uma música que diz que palavra não foi feita para dividir ninguém palavra é a ponte onde o amor vai e vem que a minha palavra seja a ponte para esse amor chegar aí até você palavra também vem a cura obrigada por dizer Vânia um beijo enorme e que bom que chegou aí olha só que beleza a gente Vânia trouxe a questão da palavra eu esqueci o que eu estava falando mas na verdade não foi um esquecimento foi uma mudança de rota aqui a gente estávamos falando da alquimia do medo à gentileza muitas vezes quando a gente tem medo de falar e de se expressar a gente perde essa ponte Vânia a gente perde essa ponte maravilhosa de amor de sim para a vida e de não quando não se faz necessário isto também tem a ver com autoestima e autoconfiança a capacidade de se expressar de forma clara gentil e amorosa isto também é um trabalho interno meu porque quem tem amor na fala tem tudo inclusive a raiva é por isso que eu digo que o desenvolvimento da sensibilidade ele é caro no sentido de precioso e ele é caro no sentido de há um preço a pagar tudo pode mas tem consequência eu pago as consequências vou ler o que vocês estão escrevendo quero compartilhar como você me ajudou na aceitação de cortar o cordão umbilical hoje vivo em paz com a distância entre minha filha e eu mas nunca estivemos tão próximas você foi uma ponte para essa paz interna ai minha amada eu me lembro ser mãe é um negócio tão lindo né um beijo para sua filhota e para você ser mãe é um negócio tão bonito né é uma doação tão intensa é uma fusão tão intensa e essa separação eu nunca senti isso porque eu não sou mãe mas eu acompanho como mãe é heroína no sentido de deixar ir obrigada por dizer isso perdi a hora Lunai meu amor bom dia tu perdeste a hora eu sinto sua falta quando você não vem a gente troca tanto seja muito bem-vinda que bom que você entrou chega sempre que bom Vânia obrigada por compartilhar tantos ensinamentos Manu obrigada por estar aqui por costurar com a gente a live é nossa preciso ir beijo Patrícia beijo no coração na tarde entrarei em contato pra dançar e te espero vem dançar meu amor também sinto a gente tá acabando Lunai mas tá em tempo de dizer um bom dia muito aprendo contigo amada suas meditações têm me levado e o uso das Janiegs têm me acalmado me centrado e me ensinado sobre minha feminilidade gratidão infinita gratidão meu amor Isa maravilhosa Isa você tá fazendo sabe que eu comprei um poncho seu sem saber que era você que tinha feito gente a Isa tá fazendo uns ponchos maravilhosos e ela faz barras de cereal faz um processo artesanal entra lá no perfil dela comprei um poncho seu sem saber que era seu depois que eu fiquei sabendo olha como você chega eu fiquei super feliz quando eu soube que tinha sido feito por você chegou aqui um beijo também aprendi muito com você naquela experiência das pedras de carregar pedras eu tenho até hoje eu conto essa história conto muito essa história aqui das minhas experiências minhas amadas a live tá acabando o tempo tá acabando vou encerrar lembrando novamente que a gente tem o retiro poderes do feminino retiro tântrico pra mulheres daqui 20 dias né no fim de semana daqui dois fins de semana nos dias 30 de junho 1 e 2 de julho um retiro só pra mulheres movimentação de energia alquimia interna feminina órgãos e vísceras meditação do útero ovário respiração do ovário kung fu ovariano meditação dos seios meditações próprias do sistema ginecológico meditação kundalini nas montanhas de visconde de mauá a terê teresa né nas montanhas de visconde de mauá visconde de mauá é uma cidade de fácil acesso porque ela fica na divisa de minas rio e são paulo e semana que vem já vamos montar um grupo de caronas com todas as participantes lá a gente vai compartilhar como chegar de ônibus como chegar de carro vamos poder oferecer e pegar carona com as mulheres do grupo então além de ser perto deve dar umas duas horas e meia três horas de são paulo mas a gente escolhe lugares afastados pro retiro exatamente pra gente ter um tempo só pra gente sabe porque nós mulheres somos requisitadas o tempo inteiro né marido filho trabalho quando a gente vai pra um lugar desse no meio das montanhas com cachoeira com rio o espaço da dulce que é um espaço delicioso ela e a equipe dela fazem a comida eles plantam colhem tudo no local acomodação deliciosa um salão maravilhoso pra fazermos as nossas práticas isso tem uma função pra você sair desta sua vida contemporânea e entrar num oásis abre uma fenda vai pro seu descanso pro seu autocuidado inclusive o tema dessa live é exatamente a respeito do que a gente busca fortalecer nesse retiro a nossa autoconfiança nossa expressão clara nossa autoestima nossa sensação de 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 pertencer a este mundo nossa certeza de que nossos talentos são importantes e tem um lugar muito especial no mundo é pra isso que serve esse retiro vamos ter um ritual do cacau conduzido pela Satyakali só coisa boa bom dia pousada ah bom dia deusa você tá bem um beijo enorme pra você estamos encerrando a live mas ainda estamos em tempo de dar um bom dia então dá tempo ainda vem pro nosso retiro entra em contato comigo aqui ou no whatsapp e vem pro retiro e hoje ainda tá valendo desconto de dia dos namorados ame-se ame-se é a nossa é o nosso lema namore-se porque se você for se for possível pra você pra mim pra todas nós praticar esta aceitação interna a gente tem Deus dentro do coração podemos ser humanos e deusas não ser só e de fato somos né então é isso minhas amadas um beijo enorme pra quem chegou agora assiste a live comenta aqui embaixo o que que você acha o que que você sente de amor próprio o que que você sabe de amor próprio de autoestima que a gente continua a conversa Cris vem te aguardo um beijo grande pra vocês obrigada sabe de amor é o que você sabe de amor